Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paraná e hoje trazendo pra vocês o primeiro testezinho aí, né, da atualização Midnight Suns, né, filho da meia-noite aí que chegaram ontem, né, de ontem pra hoje, na madrugada, né, de oito da noite até a madrugada aí, esperaram pra caramba. Então eu só consegui abrir live pela manhã, um pouco mais tarde aí, por conta dos meus afazeres domésticos, mas tô aqui, né, pra começar alguns testes, né, vocês devem estar em dúvida aí dos personagens que prestam, que não prestam, o que mudou, eu vou começar fazendo um testezinho, na verdade uma gameplayzinha aí, com o Strange, eu não usei ele em praticamente nada, tá, eu vou, né, junto com vocês aqui, tentar descobrir algumas coisas dele e ver como é que ele tá aqui, por enquanto no 70, né. Mesmo estando no 70, o meu tá muito bem upado, eu já tinha, é, ele full, né, desde que ele foi meta por um curto período de tempo aí, acho que um pouco antes de chegar no ST4, era, acho que já tinha o ST4, não lembro. Eu sei que ele foi metabax, né, com o traje do filme aí por um curto período, mas, é, ele tava meio, meio upado já, então vou aproveitar aqui o up dele, não consegui liberar o potencial, o segundo potencial pra deixar ele no 80, né. É, dependendo do desempenho desse personagem, quem sabe eu vou ter ele aí no T4, eu abri até uma enquete esses dias, né, na minha live, que inclusive esse vídeo tá sendo extraído da minha live nesse momento, 70 pessoas, obrigado aí, viu galera, pela presença. É, eu tinha feito uma enquete, né, perguntando se vocês queriam testes do Strange T4 aqui no canal, tá, eu vou ver se o meu material dá pra isso. Mas teve vazamentos aí, inclusive, é, que supostamente a gente vai receber o Motoka, eu vou falar um pouco sobre isso já já, depois que eu fizer os testes aqui com o Strange, tá, vazou aí que o Motoka pode ser nosso personagem T4 da Midi Patch, tá, então, é, antes de sair upando tudo nessa atualização, vamos esperar aí se, se a gente confirma esse vazamento, pelo menos, é, já tem uma fichinha aí que indica que isso vai acontecer, tá. Apesar que não tem tanta, não tenho tanta certeza, mas quem geralmente vaza aí, a, as informações, né, tem um carinha que sempre vaza aí, fica fuçando, é, as, as, os códigos fontes do site da Netmarble, né, dos fóruns, é, quer dizer, dos arquivos do jogo, né, parece que ele já disse aí que realmente vai ser o Motoka, mas, vamos aguardar, né. Então, já peço aí, galerinha, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, né, eu faço live segunda, sexta-feira, às 22 horas, mas hoje tá sendo pela manhã, né, e pra otimizar meu tempo, como vocês sabem, tô muito atarefado, eu tô retirando esse vídeo aqui, é, da minha live, tá. É, primeiramente, eu não consegui upar tão bem o Strange, na verdade, por conta do evento de fabricação do CTP, eu não consegui upar quase nada, só pegar os trajes mesmo, upei um pouco do traje aí do Voodoo, né, irmão Green, cara, nem mexi ainda, mas tem aí o Doctor Strange com esse traje, que eu só consegui deixar, por enquanto, no raro, tá. Mas eu já tenho ele aí, ó, full Benson, tá, tem uma quantidade aí razoável de material, quem sabe, ter pra colocar ele, T4, né, se não colocar agora, colocar daqui a alguns dias, tem até segunda-feira, né, que é o dia que ele entra aí na Bax, então, o potencial dele ficou no 25%, né, por cento, ali, acho que até segunda libera, talvez. Então, ele teve algumas mudanças, eu vou fazer um reviewzinho aqui, eu já tenho um artefato dele, e o meu tá com o CTP da Fúria, tá, não tá refogado, tá bom? Então, vamos ver aqui, como que tá as habilidades do personagem, né, primeiramente, a Netmarble indicou aí um combo aí, ó, já, né, já tem um combo meio pronto aí, usando a 5, né, 3, 2, corta 4, E corta 1 no final, né, eu discordo um pouco desse combo, porque a 4, ó, ela é insta-corte, ó, se você usar ali, ó, né, não precisa esperar tanto, ó, vocês viram que apareceu os estrangezão ali, ó, né, apesar que tira um pouco o raio que ele solta, assim, com a mão, né, você pode aguardar, quem sabe, um pouco, ele dá esse raio pra cortar, né, Quem sabe aí usando 5, 3, 4, espera ele dar o raio, 2, corta 1, apesar que esse raio você controla, né, ó, véi, eu acho que pode ser, pode ser que esse acabe na 4 mesmo, porque ele dá um raio, né, Então eu ainda tô pegando um combo aqui, né, a gente vai tentar usar aí, acho que acabando na 4 mesmo, porque ele tem um v-pad na 4, é bem legal isso, né, pra se livrar dos golpes aí, né, Então aí o traje do Will Strange, ainda vou fazer vídeos falando sobre o novo sistema e coleção, né, aqui, coleção parceria, eu já dei um, né, uma breve, é, estudada aí com o pessoal aqui da live, eu vou fazer sobre isso, inclusive, é, o Vitor acabou de perguntar sobre isso, eu vou fazer, tá, e vou falar sobre os outros personagens, Mas por enquanto, vamos fazer um testezinho com o Strange, é, eu acho que a rotação vai ser isso, tá, galera, é, só pra deixar fixado na main, vamos usar 5, cortar, a 5 pra pegar o buff, né, 2, 3, 4, a 1 eu vou usar no final, quando ele acabar a 4, tá, Vamos lá, não sei se vai ser essa definitiva, vamos fazer um testezinho com ele aqui nos chefes, no 70 mesmo, eu sei que todo personagem, ele sofre meio que um nerf no 70, mas vamos ver se o caso do Strange aí vai ser um pouco diferente, tá, Ele ganhou uma liderança própria, né, ele já tinha uma liderança, mas melhorou, era 35%, parece que agora foi pra 45%, já é bem legal, onde é que ele entra agora, meu Deus, ah, essas fases aqui são bem baixinhas, caramba, no Kinoa aqui não tem uma fase legal, bicho, pra testar ele, pô, 34, velho, 34 ele vai derreter, né, Poxa, que pena, né, ó, ele, ele tem uma liderança agora, que é de 45, né, de aumento de ataque de energia e 20% de ignora de esquiva, antes isso aqui era 35, eu acho que era 35, não, olhem aí direito, pode ser que eu esteja enganado, Vamos botar aqui, vamos botar aqui, esse carinha, e vamos colocar, Vamos colocar, vamos colocar Riri e William, tá, tá de boa, Era 30, né, pronto, é menos ainda do que a imagem dele, Vamos lá, Pô, faltou a 2, né, mas como não tá com refógio, aí agora a gente vai ficar na 3,4,4, porque o cooldown dessa 5 é altíssimo, né, olha, Cara, essa 5 quebrou ele, velho, Quantos minutos fica esse buff aí, quantos segundos? Cara, eu já não tô curtindo muito ele aqui, numa fase tão baixinha dessa, bicho, Já morreu, Uma fase tão baixinha, ele não tá derretendo, velho, Achei que ele ia derreter mais, mas também eu rir a rotação, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara Mano, parece que a Nightmarva não aprende Cara, pra que botar um cooldown tão alto Num skill tão importante, velho Como assim? Isso foi péssimo, velho Opa aí O que não deixa nele se movimentar Se Nicalyx já testou, mas eu tenho que testar, né mano, também, né São canais diferentes, né Tenho que ter meus próprios Tirar minhas próprias conclusões também Ele no 70 parece ser Bem paiazão Caramba, só foi um stun Nada ali Se essa 6 tivesse ficado pelo menos um instacorte Teria mudado muito aqui A cara da gameplay do Strange, cara Eu tô achando mesmo Eu tô achando mesmo Meio manco, mano Mas é como eu sempre digo, né velho Esses testes assim Com personagens só mudando o traje No 70 Nunca, nunca é tão legal Mas ele já era forte, né Mesmo só no 70 O traje não tá no mítico, né Tá no heróico O heróico é raro, sei lá Mas O fim não, velho Essa 5 acabou com ele, velho Acabou com o personagem Tem nem muito onde testar ele Aqui Aqui, nesse aqui Comando Eu acho que ele não tem comando Tem restrito essa habilidade aí Ó Mestre de arma Ele não é Herói humano feminino O pervilão masculino É 49 Agora É a 5 Era a 5 Eles não mudaram Cara, ele leva Stun a rodo A 6 Parece que ficou Estacorte agora Ou é impressão minha Eu joguei Estacorte ali Esperar demais Essa 6 Também só faz demorar E morreu Cara Eu não vou nem tentar os outros chefes Ele nos 70 aqui Já vi que Que não rolou bem não Vamos dormir Dormamos Dormamos é um dia bom pra ele Já vi que Nos chefes Ele só com 70 Já não curti muito E não De que eu pudesse Me dar bem Eu não preciso Do que tem Ora Nos outros Testes Nos outros chefes Nem adianta De que nada mais Poderá mudar Cadê vocês No duro mama Olha o time Do bicho Ele está com Olha 2T4 Vamos aí Um Thor E um Iron Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se frita o celular De vez Ou not Começar pela 2 Eu acho O que é O que é Parece que ele está Bolado O cara já pulou fora quando dormamos tá bolado em já me orou caraca mano e pô bicho aqui tá parrudo hein caraca mano e olha que ele não tá assim com um não tá com percepção e tá de fúria normal né caraca gostei velho aqui ele tá parrudo viu melhor que os dois t4 aqui né se bem que o cara morreu mas mesmo assim né porra imagina imagina ele ter 4 em tá nem 70 né quer dizer não tá nem 80 ah eu acho que no chefe tá faltando um nível nívelzinho pra ele né no 70 mas já eu acho que já teve uma boa melhora aqui o outro traje ele fazia bem mas não fazia desse jeito não fazia não gostei 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 onde é que seria outro local para testar né do suposto vazamento eu acho que a galera tá se baseando nessas fichas aqui que já deve ter aparecido uma ficha aqui na ficha de vingança tá bem na cara aí né que é essa próxima ficha será do halloween a cara do motoca né então o vazamento aí tem outra ficha aqui também e são no midnight sun deve ser do evento né tá mais voltada ao cajado aí do doutor voodoo mas essa aqui é a próxima ficha aí é loja de ficha do retorno da fúria cara tudo a ver com motoca aí né então esse aqui é o suposto vazamento né e tá nos nos fóruns eu vi que a galera mandou aqui deixa eu ver se eu se eu vejo aqui em qual grupo é deixa eu ver aqui Brasil eu acho que mandaram aqui ó esse carinha né o on pink show de né ele que ó já botou aí o carinha com a cabeça de fogo né geralmente aí esse cara aqui sempre acerta né então os vazamentos creio que não tem muito o que o que pensar né pela essa suposta ficha aqui já dá para a gente imaginar suposta ficha não por essa ficha aqui né e o suposto vazamento já dá para a gente praticamente 99,9% de certeza que motoca vai vir como um traje de halloween não não vai ser um traje pago por dinheiro né não se desesperem deve vir um outro traje feminino que vai ser por ficha e por dinheiro mas é vai ter aí um traje sem desconto de halloween né traje sazonal para o motoca e provavelmente a sua t4 tá salve aí jordan ó tamo aqui fazendo um videozão mano sobre a atualização fiz uns testes com o strange tá aprovado mesmo né sem tá aí t4 e desse jeito que o meu tá aqui ele foi bem pra caramba mano sem sem percepção sem sem fúria reforjado ó próximo é o caramba próximo traje é o do aipirio né eu não lembro quais são os trajes bônus desse traje aqui completo mas já deve ter nos fóruns da netpabo né então é vou testá-lo no 80 quando liberar o potencial né me falta gold também aí mas aí a gente com o tempo vai ajeitando os personagens e depois vou trazer reviews dos outros personagens né doutor voodoo irmã green que eu pretendo colocar no t3 e temos o coisazão aqui ó personagem free da atualização né cadê ele tem esse aqui também né as principais características aí desses personagens que são todos aí do mundo da magia né e coisa e tal e o strange das melhorias eu curti bastante assim a gameplay não mudou tanto né mas eu curti bastante assim o aumento na recuperação até o o david né o david tava falando aí sobre essa mudança aí de antes era 10% né agora são 25% de recuperação no hp a sobrevivência do strange era bem paia por causa disso mas eu não curti esse cooldown de 30 segundos ter continuado as que o 5 acho que já era era 25 era 30 mesmo nem lembro mas aqui já foi uma parada meio ruim né o efeito desse traje aí eu falei lá nas pet notes né dá ele aí um aumento de dano crítico aumento de chance de crítico garantido isso aqui para reforja e para ativação do ctp da fúria é ótima tá mas aí um dano de habilidade e dando bônus né então isso aqui também uma característica muito forte importante para ter um bom desempenho se você colocar um fúria porque a ativação do fúria depende aí né vocês vem aí ativação 20% de chance de realizar um ataque crítico então se você tem aqui uma passiva como essa é que te dá um aumento de chance de crítico garantida você tem mais 25% de chance de causar danos críticos né isso aqui é garantido então é muito bom para a ativação do ctp tá muitos personagens aí tem um péssimo defeito aí como da lua luna que para ativar o ctp acontecia muito isso na blue dragon na carapaça sombria né as ativações falharam para caramba ali e outros milhares de personagens que a gente tem no jogo com esse mesmo defeito das ativações tá então isso aí já é um ponto positivo para o strange fora que o traje é básico né mas tem um acertar beleza simples aí né é um traje que comparando-se a outros né como esse aqui do filme esse do filme é bem mais legal né bem mais bonito bonito do que esse novo é mesmo ele sem capa aí mas é muito fiel e esse aqui muito mais bonito né esse aqui é um esse sim bota não só esse novo no bolso como o antigo aí do filme né mas ele tem um certo charme aí né tá tá bonito aí uma cor um pouco diferente e eu até mostrei HQ no qual ele tá se baseando aí que é a morte do doutor estranho que inclusive tá aqui embaixo é a morte do doutor estranho então legal né né mas nesse sentido ela não erra né então esse foi um reviewzinho básico do doctor strange em breve vou trazer vídeo explicando o novo sistema e coleção aqui né coleção parceiro já né já fiz algumas melhorias aqui poucas não muitas né então vou trazer um vídeo explicando isso aí é talvez ainda hoje tá não sei se eu consigo fazer hoje ou amanhã mas eu devo estar fazendo isso aí trazendo para vocês mais rápido possível e tentar fazer o review dos outros trajes aí tá irmã green é doutor voodoo e vou até favoritar o coisazão aqui que é o que tá transcendido e até inclusive já liberei potencial dele cadê né então aí os transcendidos esses são os personagens inclusive aqui do evento né objetivo do evento cadê e não fenda não tanta coisa agora já upei alguns personagens aí né então vou pegar o que que dá aqui os prêmios né mas falta bastante coisa aí para ser feita nesses personagens tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado não só do vídeo mas também da live eu vou encerrando por aqui e volto aí é a noite às 22 horas e provavelmente hoje à noite eu vou sortear para vocês um gifzinho card aí é para para cumprir a promessa né que eu fiz a vocês aí de sempre que foi uma atualização tentar ajudar um pouco aí dentro das minhas limitações monetárias para vocês aí poderem que seja tem que seja pegar um outro trajezinho beleza tamo junto até mais tarde aí deixa aquele comentário que é que vocês acharam dessa atualização e do trajezão do estranho né tamo junto galerinha valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti